Olá pessoal sejam bem-vindos ao meu canal hoje sábado dia 31 de agosto de 2024 este vídeo é uma gravação antecipada porque durante o final de semana não estarei na minha casa estarei fazendo uma viagem e portanto eu me antecipei gravei este vídeo e o vídeo de previsões da semana que já estão aí todos colocados na timeline do canal para estrear no sábado e no domingo e eu já aviso porque normalmente quando eu saio de casa eu tô longe aqui da minha estação de trabalho acontece alguma coisa a última vez que eu tava fora no curso de psicanálise morreu o Silvio Santos aí eu não podia entrar em contato com vocês imediatamente então sempre aviso porque caso aconteça alguma coisa nesse período e as coisas estão aí tumultuadas né nesse momento que eu estou gravando aqui é a sexta-feira às 19 horas e 30 minutos na expectativa de remoção suspensão do Twitter do x né então não eu não sei no momento que esse vídeo tá indo ao ar no sábado se essa situação realmente aconteceu e quais os desdobramentos disso tá e pode ser que de todas aquelas previsões que eu já venho fazendo algum tempo algo aconteça nesse final de semana e eu não vou estar aqui disponível para falar com vocês então essa aqui é uma gravação se não contém algum evento do momento é porque esse vídeo já foi gravado antecipadamente e não contempla isso daí e também o vídeo de amanhã de previsões da semana não percam porque eu pontuo ali muitas questões que vão acontecer na semana uma semana muito difícil muito dura que nós vamos viver amanhã eu vou explicar lá no vídeo de previsões da semana neste vídeo nós vamos falar do mês de setembro eu fiz um vídeo das previsões gerais de setembro quais os aspectos principais que vão estar acontecendo no mês de setembro e agora nós vamos vamos ver isso para o Brasil tá e tem um aspecto muito preocupante muito preocupante que vai acontecer com o Brasil em função do trânsito de Marte que ao entrar em câncer fique em queda e ao ficar em queda ele vai atingir dois pontos pontos nevrálgicos do mapa do Brasil e toda vez que ele faz algum contato com esses pontos do mapa algo de relevante preocupante perigoso acontece vamos dar uma olhada o que que é isso qual é essa ameaça que paira sobre nós no mês de setembro acompanha aqui comigo aqui é o mapa do Brasil que você já conhece de tantos vídeos que eu já fiz aqui mostrando o mapa do Brasil que eu trabalho com o mapa com o ascendente em peixes né e eu coloquei aqui o dia 1º de setembro e a gente vai caminhar ao longo das semanas de setembro eu quero que você preste atenção aqui né Marte no momento está finalizando o seu curso Brasil pelo signo de gêmeos ele vai passar também pelo grau 29 veja aí que a ativação do grau 29 trouxe lá no caso do Recife a lua passou pelo grau 29 nós tivemos aquela tragédia em Recife né e agora vai ser a vez de Marte passar aqui pelo grau 29 eu explico isso lá no vídeo de previsões da semana amanhã amanhã vocês vão ver eu explicando esse trânsito e as possibilidades que vem daí agora para o Brasil qual é o problema né a medida em que ele vai se aproximando aqui do signo de câncer ele se aproxima de fazer uma quadratura com o Plutão e uma oposição com os dois possíveis regentes do Brasil Netuno para quem trabalha com o Brasil ascendente em peixes urano para quem trabalha com o Brasil ascendente em aquário tá então eu vou caminhar aqui nas semanas eu vou dar pulos semanais tá para gente ver aqui para começando do dia primeiro de setembro então a gente dá uma pulada cai no dia 8 de setembro na próxima semana é quando Marte já entrou em câncer então ele entra durante a semana ele já fica em queda ele fica disfuncional tá e ele já faz essa quadratura com Plutão com Netuno e Urano ou seja ele ativa uma energia que pode trazer tremores de terra no Brasil porque já aconteceram alguns terremotos no Brasil tá e quando eu falo terremotos no Brasil veja bem o Brasil não está sobre uma uma placa tectônica né como certas regiões do mundo aí em Japão né que a gente vê que tá sobre uma placa tectônica o Brasil não está nesse limite de encontro de placas mas ele tem algumas algumas regiões que são sismicamente ativas tá que são fraturas na placa onde na placa sul-americana ele tá sentado essas regiões pegam a região do Rio Grande do Norte Mato Grosso e Minas Gerais então esses três pontos então repetir Rio Grande do Norte e de uma certa forma ali o Nordeste né Minas Gerais e a região do Mato Grosso essas regiões tem falhas ali suscetíveis a ter tremores já aconteceu de ter um tremor no Mato Grosso que parece-me que é o maior já registrado na história do Brasil pelo menos dos registros que a gente tem né de quando se começou a registrar que foi um tremor de 6.2 na escala Richter que para uma questão de Brasil é algo escandaloso que a gente tem terremotos aqui de dois até quatro né que são tremores normais do próprio movimentação acomodação de solo essas coisas todas né não se trata de tremores de reverberação daqueles que acontecem nos Andes são coisas bem distintas tá uma coisa é aqueles que treme São Paulo por exemplo que às vezes você tem um tremor lá no Chile muito forte nos Andes e aí São Paulo sente lá nos prédios não é desse tremor que eu tô falando eu tô falando tremor nosso aqui coisa brasileira tá no solo brasileiro pode acontecer em setembro tremor de terra nessas áreas principalmente essas áreas mais focadas sistemicamente como Mato Grosso Nordeste e Minas Gerais tá então porque eu estou dizendo isso porque outros eventos como esse já fui olhar o mapa desses tremores né que aconteceram no Rio Grande do Norte em Minas Gerais e no Mato Grosso principalmente no Mato Grosso em que houve a posição de Marte ativando de alguma forma ou aqui ou aqui tá então é algo assim bastante perigoso isso além do que o fato do Marte estar em queda em câncer a ele vai exacerbar né a os ânimos da população então cria sempre um amedrontamento né que pode aí trazer consequências bastante nefastas para o país e uma outra situação complicada que nós vamos viver também no mês de setembro é o Saturno voltando no movimento retrógrado a fazer oposição com o sol do Brasil que vai ser no período em que o Brasil vai estar vivendo a sua revolução solar no 7 de setembro que eu vou falar lá no vídeo de amanhã de previsões da semana o 7 de setembro perigosíssimo e muito quente que vem vindo por aí né então temos aqui situações muito complicadas e problemáticas e um outro movimento que vai acontecer mais para frente não é agora tá é esse nó do norte que vai atingir aqui o Plutão também então esse Plutão que fala de morte destruição fala também de perda de corporações brasileiras aqui tá então aqui você pode ter o Plutão também tem a ver com corporações com poder né então o uso do poder de forma ruim tirânica negativa eu tenho essas questões todas então você segue aqui né a energia né o Marte faz esse movimento vai mexendo aqui com essa situação toda né e chega na no final de setembro aqui no dia 29 posicionado bem em oposição com o sol do Brasil tá oposição com o sol do Brasil nós vamos ter também a lua no dia 2 agora né acontece a lua nova a 11 graus aqui já expliquei isso no vídeo de lua nova dá uma olhada lá vai ativar aqui tá vai ser um momento interessante aqui para o Brasil também e aqui depois a lua crescente acontece na casa 10 né lá no dia 11 e aqui gente nós teremos tá alguma questão governamental importante no dia 11 aí por volta do dia 11 10 11 de setembro algo governamental de relevância tá que vai marcar o mês de setembro no campo aqui a casa 10 e quem governa então poder executivo tá mas dita detidamente o presidente da república então teremos aí novidades acontecendo nesse período tá então essas são as movimentações astróleos mas só essa esse trânsito de Marte aqui já traz preocupação por atingir o Plutão e os dois planetas aqui que são regentes possíveis do mapa do Brasil muita coisa perigosa acontecendo e depois nós vamos ter o eclipse da lua que acontece aqui na casa 1 do Brasil bem em conjunção com o Netuno sendo regente do ascendente é um mês em que as coisas vão estar meio que endereçadas para o Brasil viu gente nós vamos estar no foco de algumas questões inclusive mundiais então aperte os cintos porque será um mês de setembro também um pouco diferente de agosto que agosto foi marcado por pressões e tragédias e lutos e tudo mais o mês de setembro ele vai ter mais ligação com a quebra de de estruturas de paradigmas né e isso pode se manifestar até nas rupturas de estruturas por terremotos desabamentos como já aconteceu prenunciando lá em Recife então essa energia que nós vamos viver em setembro a questão da luta pelo poder no Brasil vai ganhar capítulos alucinantes no mês de setembro se em agosto nós vivemos tragédias mortes celebridades né que faleceram no mês de setembro no mês de setembro nós vamos ver a o pessoal arvorado nas suas posições de poder se matando né até porque é um período pré-eleitoral né as coisas vão estar muito exacerbadas as brigas as as polarizações né e isso vai trazer aí um contexto muito perigoso é muito perigoso porque uma instituição da república pode sofrer uma ferida maior do que tudo que já aconteceu até então do mês de setembro no brasil pode ficar marcado por uma coisa um pouco mais violenta um pouco mais perniciosa contundente e com marcas às vezes para o resto da vida republicana do país e aí é hora das autoridades irem se precavendo fazendo seus movimentos e agirem é agirem com força como o nosso ministro alexandre morais com toda a razão está aí na tentativa de suspender o twitter porque é de um bilionário mimado né um extremista que quer ganhar dinheiro aqui no brasil através desse desse lixo que é o twitter onde a extrema direita fica lá divulgando fake news atacando a honra das pessoas mentindo descaradamente e eles acham que isso é liberdade de expressão é liberdade de expressão para gente mau caráter você que defende a permanência do twitter está contra o alexandre morais você o faz porque você é mau caráter e ganha com isso ou se você não ganha dinheiro você ganha através do de tripudiar através da mentira do ataque e do seu ódio então que seja eliminada essa rede tóxica esse lixo na nossa internet e que o xandão mostra que aqui o brasil tem soberania tem lei e que aqui vagabundo nenhum vai vir aqui ficar fazendo a ruaça com aplausos de bolsonaristas vagabundos e mau caráter tá então sejamos fortes nesse processo todo porque setembro vai exigir essa força yang do brasil e que venha essa força de combate de yang nós vamos precisar disso para manter a nossa soberania para manter o peito e o queixo e o queixo erguido diante das pressões internacionais desses bilionários mimados extremistas e que ficam aqui pondo dinheiro nesses cães salivantes e raivosos da extrema direita temos que acabar com isso matar no ninho tá aí o recado se você gostou desse vídeo dê um like aqui deixa aí o seu comentário compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais se você ainda não se inscreveu aqui vai lá no botãozinho do inscreva-se e aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal eu vou ficando por aqui até o nosso próximo vídeo e um grande abraço